Muito importante, acho que para o clube, instituição, nesse momento era muito importante vir para cá, ter essa identidade, criar essa identidade, já que o Robertão não tem as condições necessárias por enquanto, então assim, muito importante esse envolvimento do torcedor, essa aproximação do nosso torcedor e acho que o clube ganha com isso, a instituição, o clube vai ganhar, o campeonato vai passar, mas a instituição permanece e acho que isso fortalece muito a identidade do Camboriú. Que hoje é uma das forças do futebol catarinense e tem tudo para se manter assim. E uma das forças do futebol catarinense que agora lidera a competição, ganhando do Marcílio Dias, um adversário, um clássico muito difícil, por dois anos, comenta sobre essa vitória de hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, o time do Marcílio é um time muito forte, com jogadores com características de muita agressividade, a gente sabia das dificuldades, mas a gente sabia também que a gente tinha condições de sair com a vitória. É lógico que respeitando muito o Marcílio, mas sabendo daquilo que a gente está buscando dentro da competição. Então foi uma vitória importante, acho que a nossa equipe conseguiu se adaptar a situações adversas dentro do jogo e acho que uma equipe que quer vencer tem que saber se adaptar. Acho que adaptação é a palavra-chave para uma equipe vencedora e o nosso time se adapta muito bem. Obrigado.